Olá, foram divulgadas as ações de tráfego aéreo e de defesa aérea durante a Copa do Mundo de 2014. Também foram apresentadas as áreas de exclusão de tráfego que serão acionadas na cidade-sede, onde serão realizados os jogos. Os principais aeroportos brasileiros, como Guarulhos, Congonhas e Campinas, em São Paulo, Brasília e Galeão, no Rio de Janeiro, não serão afetados pelas medidas de restrição aérea. 800 voos serão afetados ao longo de dois meses, período dos jogos. Veja como foi a entrevista concedida pela Força Aérea Brasileira e pela Agência Nacional de Aviação Civil. Obrigado mais uma vez pela presença de todos os senhores e senhoras. Meu objetivo aqui nessa tarde é levá-los a conhecer o Plano Operacional do Comando da Aeronáutica para a Copa do Mundo de 2014. E, para começar, eu gostaria de destacar uma marca importante do espaço aéreo brasileiro. O nosso espaço aéreo, espaço aéreo territorial, mais o espaço aéreo sobrejacente à área oceânica de responsabilidade do Brasil, isso soma um total de 22 milhões de quilômetros quadrados. Nesse espaço aéreo ocorrem, diariamente, voos da aviação regular, internacional, nacional, treinamentos da aviação civil, aviação geral, manobras, exercícios e operações militares e voos da aviação desportiva. E todos eles ocorrendo em perfeita harmonia, em perfeito controle. Tudo isso graças a um grande trunfo do nosso sistema de controle do espaço aéreo, que é o fato de ele ser integrado. As atividades de controle de tráfego aéreo exercidas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo e as ações de defesa aeroespacial, que estão a cargo do Comando de Defesa Aeroespacial, elas são realizadas em perfeita sincronia, utilizando os mesmos recursos materiais, humanos e os serviços. Isso torna o nosso sistema econômico e eficiente. E essa mesma eficiência, esse mesmo princípio de integração é que nós pretendemos e vamos levar para o evento Copa do Mundo. Porque, dessa forma, nós conseguiremos, durante a Copa, como fazemos no dia a dia, no nosso dia a dia na Força Aérea Brasileira, manter a soberania do espaço aéreo, garantir segurança na navegação aérea, isso 24 horas por dia, todos os dias do ano. É importante que os senhores e as senhoras entendam essa introdução, por quê? Esse mesmo conceito de integração, trabalho conjunto, foi o que nós levamos para o Plano Copa 2014. O DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, com o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, em coordenação com a Secretaria de Aviação Civil e a Agência Nacional de Aviação Civil, incansavelmente trabalharam para aperfeiçoar, construir um plano que viesse a atender às normas internacionais de segurança e atender às necessidades do Brasil. E o ponto-chave desse plano, ele está no estabelecimento de áreas de exclusão. Essas áreas de exclusão foram baseadas em padrões internacionais, normas internacionais de tráfego aéreo, com a finalidade de garantir a defesa aérea, para que a defesa aérea possa fazer o seu trabalho e, ao mesmo tempo, assegurar um fluxo de tráfego aéreo rápido, seguro e ordenado. É uma experiência que já vem sendo colhida de outros cenários há muito tempo. Nós enviamos observadores, nós, o governo brasileiro, não só a Força Aérea, enviamos observadores para estudar os Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver, em 2010, a Copa do Mundo da África do Sul, também em 2010, as Olimpíadas de Londres e alguns jogos do Super Bowl americano, em 2012, 2013 e 2014. Essas experiências, as lições aprendidas nesses jogos, nesses grandes eventos, eles foram adaptados à realidade brasileira e foram aperfeiçoados para o nosso plano Copa. Além disso, nós, na verdade, nós já estamos empregando esse modelo de área de exclusão, de áreas de exclusão aqui no Brasil, desde a Rio Mais 20, a Conferência Rio Mais 20. Esse foi o primeiro passo. Na Copa das Confederações de 2013, nós aplicamos esse modelo também e na Jornada Mundial da Juventude Idem. Então, é um modelo que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. E, como eu falei, as áreas de exclusão, elas que tornam o plano, vão dar, vão nos levar aos objetivos que nós estabelecemos. Garantir a defesa do espaço aéreo e o fluxo do tráfego aéreo. Então, este equilíbrio que nós procuramos durante todo o planejamento. Como foram desenhadas essas áreas de exclusão? São três áreas, basicamente. A área branca, ela coincide com a terminal de tráfego aéreo da cidade-sede. Para os senhores terem uma ideia, essa distância, esse tamanho, varia de 98 quilômetros até umas cidades como Fortaleza, Cuiabá, até 126 quilômetros, como São Paulo. Dentro desta área, nós poderemos, do solo até o nível de voo 145 ou 4.7 metros. Todos os tráfegos deverão ser conhecidos, cumprir as regras e as ordens dos órgãos de controle de tráfego aéreo. A área restrita, amarela, ela tem 7 milhas náuticas, ou 13 quilômetros de raio. Novamente, ela vem do solo até o nível de voo 145. Aqui, as restrições de voo são um pouco maiores, daí o nome. Então, as aeronaves que podem voar nesse espaço aéreo já são um pouco, já estão mais segregadas. Basicamente, a aviação regular que pode voar nessa área. Por quê? A ANAC e a SAC têm segurança que essas aeronaves de aviação regular, elas decolaram de aeródromos que possuem planos de segurança, de verificação dos passageiros. E a área proibida, a área vermelha? Esta sim é aquela área que detém um espaço mínimo, o espaço preciso para que a defesa aérea possa fazer o seu trabalho de garantir a defesa daquela porção do espaço aéreo. As áreas amarela e vermelha, elas estão centradas no estádio de futebol. E nessa área vermelha, só podem voar as aeronaves sob autorização do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Basicamente, voam as aeronaves militares, as aeronaves de segurança pública, ambulâncias, aeronaves de busca e salvamento e aeronaves governamentais. Bom, mas isso não vai ser todo o tempo. Cada área dessa, ela vai ser acionada de acordo com a necessidade. O foco é o jogo. Naquele momento do jogo que nós precisamos restringir as áreas para facilitar o trabalho da defesa aérea, ou melhor, para possibilitar o trabalho da defesa aérea e, ao mesmo tempo, garantir o fluxo do tráfego aéreo. Então, no jogo de abertura e o de encerramento, é onde ocorrem as maiores restrições. Três horas antes do início do jogo, pela cerimônia que ocorrerão, e quatro horas após o início do jogo. Na primeira fase, e aqui eu peço desculpa que, não, a primeira fase está correta. A primeira fase é onde não há prorrogação, só a fase dos grupos. Uma hora antes e três horas ao início do jogo. Aqui, sim, houve um erro aqui. Nessas fases, nas demais fases, quando há possibilidade de ocorrer a prorrogação e depois os pênaltis, sempre uma hora antes, mas o término são quatro horas depois do início do jogo. Mas é importante notar duas coisas. Primeiro, como já falei, fora desses períodos, o uso do espaço aéreo volta à sua normalidade, não há nenhuma alteração. E, no Comando de Defesa Aérea Espacial Brasileira, primeiro, que é o responsável pela área vermelha, ele vai liberar o uso da área quando o estádio estiver em torno de 30%, ou melhor, 70% esvaziado. Então, foi o padrão que nós adotamos na Copa das Confederações. Quando nós observávamos que o estádio estava bem esvaziado, nós já liberávamos o espaço aéreo para o DCEA. Então, o DCEA assumia de novo o controle e já acelerava o fluxo dos tráfegos. Bom, como eu falei, todo esse esquema é para possibilitar a defesa aérea e garantir o controle do tráfego aéreo e um fluxo ordenado e seguro. E, agora, permitam-me focar na defesa aérea, ou melhor, na defesa aérea espacial. O Comando de Defesa Aérea Espacial, ele vai utilizar, ele trabalha, na verdade, em camadas. Nós usamos, gostamos de comparar as cascas da cebola. É uma cebola cortal da meia e cada camada nós atuamos com uma aeronave, uma artilharia antiaérea, um helicóptero. E essa construção da área branca, das áreas branca, amarela e vermelha, são justamente as várias camadas que a defesa aérea e o controle do espaço aéreo trabalham para coordenar as ações. Então, mais próximo aos estádios, ficam localizadas as artilharias antiaéreas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Um pouco mais afastado e acima, os helicópteros. Nós vamos utilizar os helicópteros H-60 e o AH-2 Sabre. Um pouco acima dos helicópteros estão os nossos caças leves A-29 Super Tucano. E, devido a sua alta performance, nas camadas mais altas desse espaço, nós posicionaremos as aeronaves F-5 Tiger. Fora desse espaço, contribuindo para a visualização radar, ficam as aeronaves radar ECO-99. Toda essa equipe é complementada pelos controladores de voo que trabalham nos centros de comando e controle da defesa aérea. Então, toda essa equipe, esse sistema, é composta por pilotos, controladores, artilheiros, todos eles capacidades para lidar com demandas cotidianas, além de situações extremas durante o evento, como ações terroristas, sequestros de aeronaves, identificação da aeronave, de aviões que, porventura, se aproximem dos estádios durante os jogos. Outra coisa importante, todos os movimentos aéreos que descumprirem essas regras serão sujeitos às medidas de policiamento do espaço aéreo. Bom, como funciona isso? As medidas de policiamento do espaço aéreo são sete medidas, sete passos, que passam por cinco diferentes níveis de decisão, com a finalidade de averiguar a identidade da aeronave, forçá-la a modificar sua rota e persuadi-la a obedecer às ordens da defesa aérea, de modo que ela não adentre a área vermelha. Lembrem, como eu falei, esta atividade não se concentra na área vermelha, ela começa lá na área branca, porque o trabalho é integrado entre o controle do tráfego aéreo e a defesa aérea. Então, desde a área branca, nós começamos as coordenações com os órgãos de controle de tráfego aéreo para cumprir todas essas etapas de identificar a aeronave, não ter dúvida se o plano de voo está aprovado, para onde a aeronave vai, até que nós vamos fechando as camadas mais próximas ao estádio, que é o nosso ponto focal, é a nossa terminologia, o ponto sensível naquele momento. Bom, dito isso, nós passaremos a falar das restrições operacionais que vão ocorrer nos aeródromos ou nos aeroportos e nas 12 cidades-sede. Mas, para isso, eu vou chamar aqui o coronel Bertolino, que é o chefe do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, que é o especialista no assunto. Bem, senhores, boa tarde. Sou o coronel Bertolino, chefe do CGNA. Prazer em recebê-los aqui para essa entrevista. Então, antes de a gente começar a falar sobre as restrições operacionais, é importante destacar o seguinte. Considerando as 12 cidades-sedes, nós utilizaremos nessas cidades-sedes 16 principais aeroportos. Dos 16 principais aeroportos, nenhum deles será fechado totalmente. Nenhum deles terão suspensos, nem os pousos e as decolagens simultaneamente. Em alguns aeroportos, nós suspenderemos os pousos, mas liberaremos as decolagens. E nos outros, as decolagens estarão liberadas e nos outros aeroportos, nós suspenderemos as decolagens, mas liberaremos os pousos. Então, nenhum aeroporto será totalmente fechado. Oito aeroportos não serão ofertados, não terão nenhuma restrição. Dentre os oito aeroportos que não terão nenhuma restrição, estão Guarulhos, Congonhas, Brasília, Galeão, Confins, em Belo Horizonte, e Campinas, que são hoje os seis maiores aeroportos em termos de movimento de aviação regular. Da aviação regular. Esses aeroportos não sofrerão nenhuma restrição. Nós veremos agora quais aeroportos irão sofrer algum tipo de restrição. Ainda temos outros que não sofrerão. Então, na realidade, todos os aeroportos poderão operar durante aqueles períodos a qual o Brigadeiro Egito se referiu. Certo? Então, nós vamos passar agora aqui, vamos começar por Brasília. Como eu disse, Brasília não sofre nenhuma restrição. Brasília está totalmente liberada. Depois, nós passamos para Belo Horizonte. Confins, não tem nenhuma restrição. E nós teremos aqui a restrição no aeroporto da Pampulha. Esse, sim, sofre algum tipo de restrição. A Pampulha, que está na área vermelha, porque o Mineirão, ele é perto da Pampulha, esse, sim, terá uma restrição que será devidamente coordenada com as empresas. Lá, nós temos um baixo movimento da aviação regular, então o impacto realmente é pequeno. Passando agora, nós teremos aqui o aeroporto de Curitiba. O aeroporto de Curitiba, observem que o estádio está aqui e o aeroporto está aqui. Então, os pousos em Curitiba serão suspensos, porém, as decolagens estarão normal, sem nenhum problema. Passando a Cuiabá, está aqui o aeroporto de Cuiabá, na mesma sequência, aqui, pousos liberados e as decolagens que serão impactadas. Então, na realidade, nós observamos que, dependendo da posição a qual esteja o estádio em relação ao aeroporto ou é o pouso ou é a decolagem que é a suspensa. Certo? Aqui nós temos o caso do aeroporto de Fortaleza, que terá uma restrição. O aeroporto de Manaus, que também terá uma restrição. Natal. Se for utilizado o aeroporto de Natal, não teremos nenhuma restrição. E, se utilizarmos São Gonçalo da Barante, aí sim teremos uma restrição. Porto Alegre. Não sofre nenhuma restrição. Porto Alegre está tranquilo. Rio de Janeiro. Que talvez seja a maior preocupação de todas em função do Santos Dumont. Então, o Santos Dumont estará restrito o quê? Os pousos do Santos Dumont que estarão restritos. Porém, as decolagens serão feitas pelo lado de fora do Maracanã. Então, no Santos Dumont, os pousos estarão suspensos. Porém, as decolagens, normalmente o pessoal decola da pista 02 ou da 20, sempre com curva para fora da cidade. Então, não vai afetar a segurança do Maracanã. Recife, que teremos alguma restrição em função daqui do eixo de aproximação. Salvador. O aeroporto está fora da área, mas o eixo de aproximação vai cruzar pela área vermelha, então terá uma restrição. E em São Paulo, o aeroporto de Congonhas e Guarulhos estão longe do Itaquerão, então Congonhas nem Guarulhos sofrerão qualquer tipo de restrição. Então, senhores, antes de encerrar esses comentários sobre as restrições, eu gostaria de destacar alguns fatos que nós temos que ressaltar agora ao final. Então, como o Brigadeiro Egito falou, o que nós procuramos fazer? uma defesa aérea para garantir a Copa do Mundo. É bom lembrar que o Condabra, ele, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias, fazem a defesa aérea do território brasileiro. Nesse momento, nós temos aeronaves da Força Aérea posicionadas em bases aéreas, garantindo a defesa aérea do nosso país. Nós somos profissionais nisso, o Condabra existe há mais de 34 anos realizando esse serviço. E o que nós fizemos? Como o Brigadeiro Egito falou, nós fomos buscar essa experiência nos grandes eventos. Para os senhores terem uma ideia, em 2008, o DSEA constituiu um grupo para acompanhar o evento Copa do Mundo. Eu, pessoalmente, integro esse grupo desde 2008. Já em 2008, nós fomos até a Alemanha, procuramos a DFS, que é o provedor de navegação aérea daquele país, que nos passou um relatório dos erros e dos ensinamentos que eles tiveram na Copa do Mundo da Alemanha. Acompanhamos a Copa do Mundo da África do Sul, acompanhamos os Jogos Olímpicos de 2012, acompanhamos em sede os Jogos Olímpicos, a Eurocopa de 2012, fomos ao Super Bowl, então participamos de vários eventos, ganhando esse conhecimento e trazendo essa experiência para a realidade brasileira. Depois de tudo isso, nós, já em 2012, vislumbrando a Rio mais 20, Copa das Confederações e a própria Copa do Mundo e os Jogos de 2016, nós começamos a treinar os nossos controladores. 2.600 controladores vêm sendo treinados desde 2012, exatamente nessa característica de espaço aéreo, porque no dia a dia não existem restrições. Então, nós estamos treinando há mais de dois anos os nossos controladores para trabalhar exatamente nesse momento quando é ativada a área vermelha, amarela e a área branca. Então, eles estão treinando isso aí. Estão exatamente focados nisso. Ademais, reforçando o que o Brigadeiro Egito disse quanto a integração entre a ANAC, SAC, DSEA e a Condabra, será ativada no CGNA, lá no Rio de Janeiro, onde nós temos a visualização de todo o tráfego aéreo nacional, a sala master de comando e controle, com todos os órgãos de governo que atuam na aviação civil lá localizados. Teremos o Comando da Aeronáutica, a SAC, Secretaria de Aviação Civil, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, Vigeagro, teremos as empresas aéreas nacionais e internacionais, representantes da aviação executiva, teremos a Petrobras, que é responsável pelo combustível, teremos o representante daquelas empresas que são responsáveis em tratorar os aeronaves, em fazer a limpeza das aeronaves, ou seja, nós teremos todos os entes que estão diretamente relacionados ao quê? À nossa atividade aérea. E, por último, o Comando da Aeronáutica, o governo brasileiro teve a preocupação de esse guia prático que os senhores receberão ao final e serão direcionados ao site, onde podem também ter acesso a essa informação, nós publicamos isso oficialmente, seguindo as regras da Organização de Aviação Civil Internacional. Então, todos os usuários do mundo, no dia 3 de abril, receberão todo o planejamento do espaço aéreo e da Defesa Aérea do Brasil para a Copa do Mundo 2016. E, no dia 1º de maio, esse documento passa a valer. Então, foi feito todo um esquema de preparação, todo um esquema de planejamento desenvolvido já ao longo de mais de dois anos e, logicamente, o que nós fizemos? Rio+, nós fizemos um primeiro teste desse planejamento de Defesa Aérea. A Rio+, tinha uma característica. depois veio a Copa das Confederações. Nós fizemos os ajustes para adequar ao vento a Copa das Confederações. Logo em seguida, em Jornada Mundial da Unitude, fizemos os ajustes e agora a Copa do Mundo. E os senhores vão lembrar que, em todos esses eventos, nós não vimos nenhum problema que afetou os voos regulares, que afetou os voos comerciais e, consequentemente, que tem afetado a população brasileira que se deslocou normalmente durante esses eventos pelo país, uns participando dos eventos e outros simplesmente se deslocando porque tinham interesse naquela cidade e uma determinada atividade. Então, estou falando tudo isso para garantir aos senhores que o planejamento foi um planejamento conjunto, procurando o quê? Isso que é mais importante, que a defesa aérea da Copa do Mundo seja muito bem feita, dentro de todos os padrões internacionais e minimizando ao máximo o impacto a quem? A circulação aérea geral, as empresas aéreas regulares e, consequentemente, a população brasileira. Então, esse planejamento foi feito visando exatamente isso e por isso que há muito tempo nós viemos trabalhando nesses. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto